Qual a opinião da senhora quanto à questão do racismo? Eu acho racista o que é, Claudinei? Eu só penso assim, quem fez o mundo foi Deus. Eu não pedi para vir preta, né? Quem criou o mundo foi ele. Então, se você é branco, eu sou preta, o seu Deus é o meu, o meu também é o mesmo. Com certeza. Eu agora vou brigar com você porque você é preto. Estou te incomodando. A senhora já sofreu alguma espécie, algum tipo de discriminação, racismo? O que a senhora já sentiu? Se eu já sofri, eu não senti. Porque se eu sofreu, eu vou dar essa resposta. Falei assim, ó minha filha, eu não estou aqui, não é porque você não sentiu. Mas fala assim, já aconteceu algum fato com a senhora que ficou bem explícito ao ponto de que a senhora vai ficar desconfortável? Não, só do cabelo. Do cabelo? O que aconteceu com o cabelo, senhora? Com o cabelo duro. Chamou só de cabelo duro? Aí eu falei, não sei, eu era muito nova na época, eu tinha 8 anos, eu lembro como hoje. Eu até chorei. É mesmo? É. Na escola, então? Foi não, foi até na, não sei se foi depois de uma missa, assim, sabe, todo mundo numa festa. E eu estava bem vestidinha até. E a pessoa foi... Estava bem em autoestima e tal. Mas o cabelo duro. Então eu falei assim, eu não soube respondendo nessa época. Mas se fosse agora, eu responderia. Você ou minha filha, você é branca, eu sou negra, graças a Deus eu sou negra. Agora o mundo que nós temos, não foi eu que criei, não. Não foi eu que inventei, não. É o mesmo pra todo mundo, independe da tonalidade da pele. É, agora se você está incomodando comigo, por quê? Eu não sei.